Imagina morar em um hotel por 5 anos e pagar apenas 200 dólares e 57 centavos, cerca de mil reais, e ainda acreditar ser dono da propriedade? Pois é, essa é a história do brasileiro Mickey Barreto, líder tribal e descendente de Cristóvão Colombo. Eu ocupo o cargo de Cristóvão Colombo II, almirante dos mares oceanos, e eu também sou o líder da tribo indígena brasileira chamada a Bela Nação do Sol e da Lua. Pelo menos é isso que ele diz. O homem usou uma lei local dos anos 1960 para forjar seu nome em uma escritura do edifício New Yorker, da Igreja da Unificação na Península Coreana. Há seis anos atrás, Barreto se instalou no quarto 2565 com pouco menos de 18 metros quadrados. Ao longo de entrevistas recentes, ele descreveu ao New York Times o que aconteceu. Ele se instalou no quarto em Midtown com seu companheiro, Matthew Hannam. Antes daquela noite, Hannam mencionou, de passagem, um fato peculiar sobre as regras de habitação a preços acessíveis que se aplicam aos hotéis da cidade de Nova York. Com uma breve pesquisa, os dois viram que o hotel New Yorker estava sujeito à lei de estabilização de aluguéis. Aprovada em 1969, a legislação criou um sistema de regulamentação de aluguéis em toda a cidade. Incluiu uma série de quartos de hotel, especificadamente os construídos antes de 1969 e alugados por menos de 88 dólares, 440 reais, por semana no mês de maio de 1968. De acordo com a tal lei, um hóspede poderia se tornar residente permanente se solicitasse um aluguel com desconto e com os mesmos serviços oferecidos a um hóspede regular, incluindo serviço de quarto, de limpeza e uso de instalações, como academia. O quarto torna-se assim, essencialmente, um apartamento subsidiado dentro de um hotel. Segundo os documentos judiciais, Barreto saiu do quarto do New Yorker na manhã seguinte, pegou o elevador até o sagão e cumprimentou um funcionário do hotel na recepção. Entregou então uma carta, endereçada ao gerente. Queria alugar o quarto 2.565 por seis meses, mas foi informado de que não existia a opção do aluguel no hotel e que, sem pagar por mais uma noite, teria que desocupar o quarto até o meio-dia. Mas o casal não retirou suas pertences. Quando os carregadores tiraram as coisas do quarto, o brasileiro foi ao tribunal de habitação da cidade de Nova York e processou o hotel. Em uma declaração manuscrita de três páginas, datada de 22 de junho de 2018, Barreto citou leis estaduais, códigos locais e um processo judicial anterior ao argumentar que seu pedido de aluguel o tornava, automaticamente, um residente permanente do hotel. A remoção de seus itens, portanto, equivalia a um despejo ilegal. Em audiência, no dia 10 de julho, na ausência de representantes do New Yorker para se opor à ação, o juiz Jack Stoller decidiu a favor de Barreto. Stoller não apenas concordou com seus argumentos, citou a mesma jurisprudência e ordenou que o hotel devolvesse imediatamente ao peticionário a posse das instalações em questão, fornecendo-lhe uma chave. Foi aí que Mickey Barreto voltou ao hotel com seu companheiro e leu repetidamente a decisão do juiz Stoller. Nela, não havia nenhuma ordem para que o hotel fornecesse aluguel, nenhum limite de estadia, nenhuma sugestão de que o aluguel era devido. Barreto havia recebido um julgamento final de posse. Então, o brasileiro ligou para o tribunal para pedir que alguém explicasse o que isso significava. Segundo ele, foi informado que agora ele não era um locatário, mas sim era um dono do prédio. A propriedade tinha uma entidade cadastrada, o próprio hotel, identificado nos registros municipais como Bloco 758, Lote 37. Assim, citando a ordem do juiz, Barreto preencheu tranquilamente a papelada, declarando ser aquela sua propriedade. Ele tentou repetidamente solicitar uma escritura, mas foi rejeitado por vários detalhes técnicos. Enquanto isso, os proprietários do hotel entraram com sua própria ação para despejar Barreto, alegando que o hotel estava isento das disposições hoteleiras da lei habitacional, mas os advogados não conseguiram apresentar a documentação de maio de 1968 para provar que a tarifa semanal do New Yorker era, na época, superior a 88 dólares por semana. O juiz então negou continuidade ao processo. Mickey Barreto, por sua vez, protocolou a escritura pela sétima vez e aí conseguiu o que queria. Em maio de 2019, quase um ano depois de ter entrado no hotel pela primeira vez, ele foi identificado no Acres como proprietário do New Yorker. Poucos meses depois, uma decisão foi emitida. A escritura em questão é forjada em todos os sentidos, escreveu o juiz. Barreto não era o proprietário do imóvel. Apesar da decisão, o brasileiro ainda era residente legal do hotel, mas ele se recusou a assinar um contrato ou a pagar o aluguel. Os advogados do hotel solicitaram um juiz a condenar Barreto por desacato. Uma semana depois, os policiais apareceram no apartamento. Barreto foi preso e processado naquela mesma manhã em um tribunal de Manhattan por 24 acusações, incluindo 14 por fraude criminal. Agora, o brasileiro, nascido em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, aguarda o julgamento no Supremo Tribunal do Estado de Nova York e poderá passar vários anos na prisão se for condenado. Antes de ser libertado sob fiança, Barreto disse que usou o único telefonema que tinha direito para ligar para a Casa Branca, com uma mensagem informando sobre seu paradeiro. Quer saber mais detalhes dessa história? Então acessa o site do Globo.